E aí rapaziada, beleza? Fazendo um vídeo aqui na minha garagem Acabei de dar uma lavada na motinha aqui Aí... Não vou filmar a moto porque vocês já conhecem, entendeu? Só vou dar uma passadinha nela limpa Pra vocês terem uma noção aí de como ficou O brinquedo pro final de semana E também pra mostrar O escape também Ligar a moto aqui Ela tá dando os pipocos Violento, malandro E aí 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 Você tá doido, mami Tá Estourando demais da conta Escapamento full Akrapovic Filtro KN Acertadinha agora A parada tá um míssil, hein? Tiro Dá um corte aqui, rapaziada Fui E aí E aí Obrigado.